Aqui pessoal, a de jabuticaba, eu coloquei um litro e meio de jabuticaba, as jabuticabas todas partidas ao meio e um quilo e meio de açúcar, essa aqui também, um quilo e meio de açúcar e um litro e meio de jabuticaba também só que eu vou fazer assim, uma, essa aqui eu vou fazer sem álcool, é só o açúcar e a jabuticaba, deixa dissolver essa aqui eu já vou colocar um litro de cachaça e deixar macerar de 25 a 40 dias tampar, todo dia dar uma chacoalhada, esse aqui também, todo dia vou dar uma chacoalhada até ir dissolvendo o açúcar junto com a jabuticaba, esse pequeno aqui ó, é gengibre, gengibre picadinho, açúcar no fundo e cachaça e umas três gotinhas de essência de baunilha, pra poder dar aquela corzinha do licor 30 dias pra esse, vir de 25 a 40 e de 25 a 40 de abacaxi já tá pronto lá, no canto lá, abacaxi com pimenta, é uma outra novidade tá toda pronta lá, a casca do abacaxi, abacaxi picado, cachaça e pimenta mais 30 dias na cerâmica a ribaçaia, licores, a sensação do momento